Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, já deixa aquele like pra você não esquecer, pra tá fortalecendo o canal. Se inscreve aí também se você não é inscrito, beleza? Vamos de gameplay e tamo junto, hein? Ih, ligue, viu, véi? Ok, ó, tem dois caras aqui, dois caras aqui, ó. Pulei, véi, pulei. Só pula. Vou fazer um Hizinho aqui pra começar o rolê. Eu tenho um banco, eu quero fazer. Cara, ficou alguma coisa aí também, viu, morto? Ok, bora. Boa. Nossa, Deus me livre essa arma aí, véi. Ainda bem que o cara tava meio mal, né? Ele rolou dois tiros na direção, a gente ficou ao lado nele. Cadê o loot do outro? Tem a cara no morro aqui, ó. Ó, tem lá, tem lá ainda, hein, mortinho. Tomei uma. Nossa, no prédio lá, cuidado, Neto. Vem pra cá. Eu vou derrubar o do morro, viu? O do morro caiu, tá na árvore aqui, ó. Caído. Roubei, roubei, roubei aqui, ó. Boa, boa. Não sei se tem outro no morro, cuidado. Marque a localização. Tem, 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 eu vou marcar. Marque a localização. Eu vou marcar, tá, Matinho? Tá, tá, tá. Não, quem, não, quem, quem, no prédio, quem, no prédio, bora. Já tá. Muita, muita barra do cara, Neto. Muita barra, pode vim. Muita barra, cê é louco, tá expurando ele. Tô com você, mo. Tô, matei, matei. Deita aí agora. Deita aí com dois caras, vai tu, né, motinho? O que? É, cara, ui. Tá na maldade aí, né? Não, não. Tem cara, acho que ele foi pra ali, viu, motinho? Ah, tá lá, tá lá, tá lá. Tomou no peito, já foi. Boa. Miei, ele também. Combamo, combamo, combamo. É o Combats. Eu não acho, tenho certeza. Aí, ó. Mô, tio, de algum lugar. Da onde, da onde, da onde? Do morro, morro de Ozaki, morro de Ozaki. Tô, eu matei esses caras aí, tá? Só isso que eu te falo. Nossa, é a tua cara da um que é a outra. É, então, exatamente. Já pega o carro, pega o carro desprovadinho, não. Curou, já. Já foi um, mano, bora. Bora, 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 bora. Você é um visionário, motinho, é por isso que eu jogo com você, pô. Já foi o outro, já, ó. Não, 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 não. Tem um carro vindo atrás de nós, mano. Já foi, já foi dois, foi dois, tá. Tem um carro vindo atrás de nós. Dropei, pulei, pulei. Eita, porra. Eles droparam, hein? Estão embaixo. Vazaram? Tá ali, tá ali, vazando. Vai, rapaz. Quer bater um cachorro morto? Vem cá. Eles vão passar por aqui, eu acho, né? Vai, né? Olha eles aí, olha eles aí. Vamos de cara. Bom, um ficou, um ficou. Boa, 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 boa. Já, toma. Mas aí, já? Eu não sei onde ele tá. O carro dele parou lá na água, lá. Parou onde? Não, não deu pixel lá na água. Acho que ele tá lá pra esquerda. É, né? Quer lá pra ver? Ah, eu preferi passear, e você? Então, bora. Se quiser, eu quero. Bora, bora pra você. Aqui tem um carro de pau, vamos pegar ele. Bora, bora, bora. Não tiver cara lá, né? Tá lá, tô mirando, tô mirando. Vai, vai, vai. Tá ali. Vai. Vai na direita. Tomou uma. Vai, 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 vai. Que eu tô gravando. Vai, vai. Tom, procurando. Tu prograna eles. Cai de longe. Até a motinha me derrubou, velho. E você tá onde, motinha? E pra essa direção, mais ou menos. Ele matou o cara que te matou. Tadinho, um peduro. Neto de PP agora. É, então. Eu tô ligeiro aqui. Ó, fez granada em mim. Viu a direção que ele atirou? Na casa. Aqui, ó. Segunda dar aqui, ó. Agora eu vim. Tomou muito, tomou muito. Só puxar, só puxar, só puxar um de life. Vem nele, vem nele, vem nele. Vem nele. É dois, não? É dois, é dois. É dois, é dois. Nossa, velho. Ainda bem que eu puxei bem esse cara aí. Paca, só era um, velho. Aquele lá, ele quer tomar o que, mota? Fala pra mim. Quer outra? Ah, mota. Você é um cara esperto. Eu já falei, velho. Tomou, bale? Vocês dão um spray de longe muito fácil, então é meio que... Dois caras aqui no morro chegando. Tomou, já tomou um. Dois caras aqui, tá, motinha? Marcado, tá? Bele, bele, bele. Eu vi, eu vi. Ok, bro. Será que dá pra fazer um... Ih, tá o nosso pneu. Neto, mal sabe isso, cara. Deu-me, deu-me, deu-me. Ó quem que é, ó quem que é. Ok, ó. Tá na smoke. Pegou aqui. Boa, netão. Vai, no caralho. Não, vai ter ninguém aqui, não. Tem... Cola esse três aqui, viu, motinha? Tá, eu tô bem aqui. Tá, eu tô... Eu tô pegando a frente aqui pra ver se os caras vão avançar, viu, motinha? Tá, 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 tá. Aí, ó. Tá, 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 tá. Ó, só que não morro avançado. Vem comigo quando tu curar. Já tô indo. Vou encostar de bug, tá? Tá. O cara passou no meio da rua, caiu. O dali, deve ter outro na casa, se um tá vindo dali. Não, acho que é daqui o outro. É daqui que ele tá pegando o ímpio, é daqui, é daqui, é daqui da frente. Tá. Fazer a ganha, então. Vou tomar a minha kill. Fazer uma ganha ali pra frente. Eu vou, eu vou. Eu vou atuando o replic, eu confio, pô. Dali, vou passar de bug. Tá aqui na minha frente, ó. Só ver. Boa. Mateu o Zé Mortinha, título do vídeo. Encontrou o Zé Mortinha no PUBG Mobile. Peraí, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Zé Mortinha atirando no loot do Zé Mortinha. Ó, carro na frente, ó. Carro na esquerda, carro na esquerda no mundo, tá? Aqui, ó. Dei muita nele, dei muita nele, mas um tiro eu derrubo. Neto, mocria aqui. Se fugir, vai ter meu anel outra vez. Pensa bem no bizarro, cacho. Tá doido aqui, Donald. Tá doido aqui em cima, aqui, ó. Fiquei em um. Quer voltar? Vai, bora, bora, bora. Então, bora. Ah, foi, bora, 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 bora. Aqui é assim. É, cedo o volante, ó, tirando, bora. Vivi, vivi. Vou ter que bater aqui. Tô aqui nas casas da frente, isso aqui, ó. Marca. Marca aí. O morto tava lá dentro? Aqui na direita, não? Fiquei em não. Acrediteu que não. Fiquei em nada, fiquei em nada. Ai, 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 granada. Cuidado. Oxe, matei, matei, matei no fogo, matei no fogo, matei no fogo. É só um? Acho que sim. Não sei, matei no fogo. Se tiver mais... Tomou lá na casa já, um? Boa. É, Neto, complicou agora. Ô, tu tá doido aí, tirando no carro? Tá doido? Tu tá doido? Toma aí, tá um já. Lama no outro. Tomou panela. Vou finalizar um. Finalizei um, só tem um lá, não tinha? Ô, boa, boa. Neto, nós temos que preocupar com a cifra, avançar. Não vai ter que ir na frente. Derrubei o da direita também, não, derrubei não, dei cá pra trem dele. Bora, bora, bora. Ele atirou em mim. Bora, tô indo de a pé aqui. Derrubei lá, derrubei lá. Boa, 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 boa. Pode ser um smoke pra frente. Não vi onde ele tá. A gente consegue jogar pela praia, não, né? Não, não. Não, não. Não fiquei lá, não fiquei lá. Joga muito, boa. Só avançar. Não vale esse cara da esquerda, tá chato, velho. Fiquei no muro, hein? Fiquei no muro. Fiquei no muro. Boa. O outro tá no mesmo lugar. Matou? A gente se matou. Não, se matou não. Fiquei dentro. Tá, tô rodando o kit, motinho. De boa. Chama o Notove. Tá no banheiro, eu acho, né? Sim, sim. Cuidado, cuidado. Tem um cara lá na frente. Tomei muito, tomei muito. Tô rodando o kit, tô rodando o kit. Peguei, peguei o daqui. Nice, caralho. E derrua lá na direita, lá. Peguei lá, boa. Morte. Só o daqui. Eu acho que esse daí era o daqui, não sei. Vai tá no muro. Não, era ele mesmo. Tá no muro lá, ó. Tá no muro, tá no muro. Capa 3, capa 3, não muro lá, ó. Pegando bug, pegando bug. Vai, 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 vai. Nice on, drive, vai. Drive, vai. Drive, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Drive é flash lá. Lá vai, não tem muita boy. Lá vai, não tem muita boy. É o último inimigo. É 2x1. Segura, meus amigos. É play de YouTube. Lá vai, não tem muita boy. Cadê o cara? De esquerda. Aí, deu merda. Tomei capa. Deu merda. É todo. GGzada, velho. Quem gostou, deixa o like, velho. Que playzinha, hein, moita. Porra, boa demais, velho. Nossa, velho. O cara dominadinho de safe ali foi GG. Foi gude, foi gude, velho. Porra, velho. Tomei capa. Transcrição e Legendas Pedro Negri